Você acredita em terra plana e aliens? Eu acredito em tudo Pra mim a terra é plana e aliens Você acha que a terra é plana? Não, não é possível Cheio de aliens Aliens? Você acha que os aliens estão entre nós? Estão aqui, cara Eu vou começar a acreditar em todas as teorias da conspiração A terra é plana, oca, tem mamute dentro Tem alienígena aí Que mais? Nossa, tem música que eu não posso falar A lua é um satélite Não, a lua é satélite, mas a lua é A terra tem 6 mil anos A terra tem 6 mil anos Dinossauro tá lá na China puxando carroça Nossa, como é que é? Repetido em ano, Mark Zuckerberg Puta, tem um que a lua é alguma coisa É a lua, Moonfall É a queda do Moonfall Que a lua é uma nave alienígena que vai ser jogada na Terra Pô, esse filme é um absurdo Você gostou? Odiou? Pô, eu tava achando legal Só que acontece uma sucessão de absurdos ali em algum momento Que o negócio é... Parece comédia, pô Parece filme de comédia Mas sabe que é baseado nessa... O diretor Eu sempre falo pro pessoal isso, né Cris? Que o filme, cara Você tem que prestar muita atenção no diretor Porque você vê o tom que ele vai dar pro filme Aquele diretor lá Que é o... O negócio de zoar Hendrix, né? Como que ele chama, cara? Robert Hendrix Esse que é esse nome dele Ele é... Você vai ver os filmes A lista de filmes dele É O Dia Depois de Amanhã Ah, é só filme de fim de mundo É só filme catastrófico E com um fundo conspiratório Roland Emmerich Emmerichs É o Emmerichs Mas, pô, o jeito que a... As coisas se desenrolam no filme Então, sabe o que ele faz? É tudo tão rápido E do nada tá aqui Vai pra lá É, mas ele é assim E o que ele faz? Na verdade, os filmes dele são Uma mistura de teorias de conspiração Aham Então aquele Monfall lá mistura algumas O... O... 2012 é dele também Aham Que ele mistura várias ali Que é o Calendário Maia Sim Com o Super Vulcão Yellowstone Com outra coisa O Dia Depois de Amanhã também Ele mistura várias coisas Eu acho que Godzilla é dele também Se eu não me engano Entendeu? Que aí é da Terra Oca Mas aí Godzilla é foda Que ele põe até o cartazinho ali atrás Godzilla é o filme que você entra no cinema Falando, quero que se foda tudo É, Godzilla Godzilla é demais E... E aí o Monfall, cara Quando eu vi eu falei Hum, cara Vai ser... Primeiro vai ser catástrofe Aham E depois vai ter teoria misturada E a teoria do Monfall é essa aí Que a Lua, na verdade Existe uma civilização É tipo meio os Anunnakis, né? Exatamente Que eles estão esperando o momento certo De jogar a Lua em cima da Terra Só que aí o que ele faz? Ele dá uma mudada Não vamos contar pra galera Assista lá Porque não é bem assim que acontece Aliás, tem a ver com o papo Que a gente tava tendo antes de Iá É Mas se você tiver pra alugar ou comprar Não aluga, cara Não aluga, cara Aqui a gente Aqui É que você não tá ligado A gente aqui, né, Cris? Nós damos, cara As melhores Dicas de cinema Sugestões de cinema Pô, mas Esse... Esse filme eu fui ver Porque eu ganhei um ingresso Ah, é? Um ingresso daquele... No ticket, assim Chegou no correio Na minha casa Ganhou um par de ingressos Olha aí, ó Tipo, em bar Não, não era... Não, era tipo Vai ver E quando eu ganho ingresso assim Eu já sei que... Que é isso, cara Mas não falo Não, eu estou... Igual eu defendo Europa Report Que é um dos melhores filmes já feitos na história Subestimado Eu gosto da linha do Emelix, cara Eu gosto dessa linha dele Eu gosto do Dia Depois de Amanhã Gosto de Godzilla 2012 eu acho... Mas... Eu gosto de filme de catástrofe Acho legal Aquele destruição final Você viu? Sim Pô, esse filme é foda É legal pra caramba Muito legal E, sei lá O Moonfall Eu acho que ele se perde Em algum momento ali Que ele não se encontra mais de jeito nenhum, cara Ele não é nem... É a montagem do filme Que é totalmente esquizofrênica É esquizofrênica Você fala Mano, o quê? As coisas estavam assim Agora O quê? O quê que tá acontecendo É, não Mas assista aí Tirem suas próprias conclusões É legal pra dar risada, mano Se você for no mood de rir Você vai gostar O problema é que tem gente Que vai no mood de acreditar Que pode acontecer aquilo mesmo Ah, é Bom, aí eu quero mais Que você vá se fuder, meu mano Pô, que pariu Os caras ficam bravos Com ceticismo, né? Muito Me xingam Eu sou xingado cético Porque você não acredita em ET? É, eu sou O maior xingamento Que eles acham que fazem comigo É me chamar de cético É, tipo assim Mas aí, pô Me prova então, cara Exatamente Me prova, mano É só me provar, mano Eu sou cético até me provar, hein Tipo assim Aí eu mudo Dou o braço a torcer na hora, assim Falou que eu tava errado Eu fui louco mesmo Eu era Assim Mas aí, né? É, não É isso mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau